A gente sabe que, infelizmente, os professores do nosso país não são valorizados e, às vezes, nem pelos alunos, não é? É triste a situação. E se eu te disser que nós, todos nós, podemos ajudar duas educadoras aqui de Arassatuba a divulgar um projeto que pode melhorar o ensino de estudantes, gente, no mundo inteiro? Pois é, de Arassatuba para o mundo. A Vivi Santos vai explicar melhor pra gente que projeto maravilhoso é esse. Educação. Como ensinar as crianças de hoje valores como respeito, amizade, afeto e igualdade. Nesta escola municipal de Arassatuba, tudo isso foi desenvolvido por meio de um projeto que já tem surtido efeitos positivos. Nós trabalhamos com eixos de aprendizagem, que é o eixo da linguagem oral e escrita, onde o aluno vai verbalizar o que ele sente, vai verbalizar o que ele está aprendendo e, futuramente, ele vai escrever. Tem um eixo de música, chorava, batia no outro, eu trazia ele pra perto de mim, trabalhando com afeto e falava assim, olha, respira, vamos respirar? Então foi passado que tudo isso está envolvido em música. Na música, nós temos a memória afetiva também. Quantas músicas nós ouvimos e parece que nós vivenciamos aquele momento que nos marcou. Aqui, elas aprendem brincando. Quando o tema é valorização, elas percorrem a escola para agradecer aos funcionários, como o zelador, seu Antônio, e a cozinheira, Fabiana. Desde o zelador, a tia faxineira, que cuida do espaço, tão limpinho, tão gostoso, é tão bom trabalhar num espaço limpo, cheiroso, né? Desde a cozinheira, que faz a comida, os alimentos, né? O café da manhã, o almoço. Fabiana, o que você acha desse carinho dos alunos? Eu acho muito bom, né? Você se sente mais especial desse jeito? Sim, muito especial. Faz a comida com mais amor ainda? Muito amor e carinho. Eu acho uma coisa muito boa, né? Que a gente sente, assim, meio favorecido, né? Que eles têm um carinho pela gente, como a gente tem por eles. E se é pra ser divertido, que tal enfrentar os medos, principalmente aqueles que envolvem monstros e dentistas? Perguntei pra eles, o que vocês têm medo? Eles de escuro, de dentista, de monstro. Então aí eu trouxe pro projeto o medo de dentista por quê? O dentista cuida do nosso dente, é importante. Olha só, é importante porque eles nos ensinam a escovar, não ver bichinho, comer os nossos dentes. Maria Cecília, o que você gosta de fazer? Eu gosto de brincar. É? O que a mamãe já ensinou sobre os coleguinhas? Tem que tratar bem? Tem. E você tem medo de dentista? Não. Não? Por quê? O dentista cuida do dente. Que coisa boa, não é, gente? Não é gostoso a gente ter essa resposta das crianças? E olha, principalmente no ensino fundamental, quando elas estão assim, pequenininhas, não é? Aí que começa a construção daquele ser humano que vai ser um bom ser humano no futuro, né? Uma boa pessoa, uma pessoa que se preocupa com o próximo e que leva bons valores pela vida. Sabe quem gostou muito do resultado desse projeto? Os pais dos alunos. Pois é, eles entraram, eles contaram que sentiram os reflexos dentro de casa. Aí, ó, os professores foram além, inventaram uma forma de levar esse projeto para estudantes ao redor do mundo. É aquela história de mudar o mundo, né? Às vezes a gente acha que é tão difícil, que é tão distante, que é a parte do outro, não é a nossa? Mas é possível, sim. Através de uma vaquinha virtual. Pois é, a vaquinha virtual tem as mesmas características daquela vaquinha antiga, que a gente conhece há muito tempo, né? Onde cada um dá um pouquinho de dinheiro e vira um montante legal, porque todo mundo participa, para comprar algo que beneficia todos que ajudaram na vaquinha. Pois é, aí veio a tecnologia e permitiu que a vaquinha virasse uma ferramenta social. Pois é, dá para ajudar muitas pessoas por meio da vaquinha virtual. Os pais gostaram muito do resultado do projeto. A mudança no comportamento dos filhos é nítida. Mudou. Ele aprendeu a cantar mais, ele aprendeu a escovar os dentes, ele pede, antes ele chorava quando a gente falava de escovar. Tudo ele fala muito obrigado, com carinho, ele abraça, ele faz carinho na gente. Ele é bem... Melhorou muito. Enzo, o que você aprendeu com a tia? O que você aprendeu com a professora Rosana? Fala. Abraço. Abraço, o que mais? Tubarão. Tubarão, o que mais? Peixe. Tem que escovar os dentes? Tem que escovar os dentes? O João passou a ter mais afetividade em casa, agradecer as coisas que ele recebe. Ele passou a ser mais amoroso. Esse ano foi um ano, assim, divisor na educação do João, a partir do projeto da tia Rua. De parabéns. Está de parabéns. A sociedade está em grande transformação hoje. As crianças são outras crianças, os pais também. Então, a escola tem que adequar essa nova realidade. É como uma engrenagem. Então, a gente tem que trazer algo de realidade para a criança, para transformar no meio dela. Para continuar explorando iniciativas de aprendizado e trocar experiências, a professora pretende participar de um congresso internacional de pedagogia, em Cuba, onde poderá apresentar um artigo sobre os métodos que usa em sala de aula. Mas, para isso, ela e a coordenadora precisam do apoio de colaboradores. Além dos países latino-americanos, estarão presentes Estados Unidos, França, Espanha, Inglaterra. Então, assim, no momento do projeto, nós iremos compartilhar. É uma troca de experiência. É uma troca de experiência. E vocês estão fazendo até uma vaquinha para que isso aconteça. Me fala um pouquinho disso daí. Então, a vaquinha online surgiu por quê? Para nós mostrarmos a transparência. Porque, como funcionárias públicas, nós não podemos pedir, né? Mas, como cidadãs, nós estamos indo como cidadãs. E, para ir como cidadãs, espera aí, nós temos que ser transparentes. Até porque, se não conseguirmos, a estimativa é de aproximadamente 15 mil reais, levando em consideração o visto, passaporte, hospedagem, as passagens aéreas, levando em consideração todos os gastos. E, durante, será acontecido do dia, ocorrerá do dia 4 ao dia 8 de fevereiro. E, por que a vaquinha? Porque você entra no site da vaquinha online e nós estamos atualizando todos os dias. Tudo o que acontece, nós vamos e atualizamos para mostrar a transparência. Por exemplo, eu doei, então, deixa eu ver como que está. E, se nós não arrecadarmos, é um projeto nosso, com a minha colega, que também teve o artigo aprovado, é um projeto nosso, se nós não conseguirmos o valor total, o que nós faremos com o dinheiro? Nós vamos procurar uma instituição de caridade e doar para a instituição tudo o que foi arrecadado. É algo bem importante e renovador na questão da educação aqui de Aracatuba. Poder levar o nome de Aracatuba, da nossa unidade escolar, para algo lá fora, como práticas pedagógicas de sucesso, é muito incrível, né? Também interagir com todos esses países que vão estar lá, trazer as metodologias de ensino deles, poder proporcionar para as nossas crianças, para a nossa comunidade, é algo muito rico.